O teu comercial, ele é dividido em três partes, três partes. Qual é a primeira parte? O marketing. Qual é a segunda parte? O comercial um. Qual é a terceira parte? O comercial dois. Vamos mostrar isso aqui, olha só. Isso aqui é bruto, bruto. Então, olha só, o teu marketing, o teu comercial é dividido em três partes. Então, aqui eu tenho, digamos que eu tenha aqui, eu tenha um consumidor. Um consumidor anônimo, tá? Consumidor anônimo. Então, tá aqui, consumidor. Consumidor anônimo. Ele não te conhece, você não conhece ele, só que... Anônimo. Só que você tem uma maquininha funcionando aqui. Essa maquininha é a maquininha do marketing. Uma maquininha aqui. O que essa maquininha faz? Essa máquina, ela transforma. É para isso que serve o marketing. Ela atrai um consumidor anônimo. Então, primeiro é atração. Agora, não é qualquer consumidor anônimo. É um consumidor escolhido. Então, tem também a escolha. Lembra, tem o público que você escolhe. E tem um público que te escolhe. Então, o marketing escolhe um público. E ela transforma esse consumidor anônimo em o que a gente chama de levantada de mão. O que é essa levantada de mão, Conrado? Levantada de mão é o seguinte. É alguém que quer saber sobre o seu negócio. O trabalho do marketing termina aqui. Então, o marketing faz a atração, a escolha e transforma isso em levantada de mão. Quer alguém falar o seguinte? Me fala mais sobre o seu negócio. É isso daí. Depois disso, entra em ação um outro departamento. que é o que a gente chama de Comercial 1. Então, aqui é o Comercial 1. Qual é o papel do Comercial 1? Transformar uma levantada de mão em o que a gente chama de cliente de primeira compra. É o cara que acabou de comprar de você. Então, o objetivo do Comercial 1 é transformar uma levantada de mão em alguém interessado em um cliente de primeira compra. Só que aí depois vem um outro departamento, que é o Comercial 2. Então, aqui, o Comercial 1 é... Deixa eu botar em preto aqui para ver melhor. O Comercial 1 é aquele vendedor que ele pega uma pessoa que falou, eu tenho interesse e faz a venda. Só que o problema é que esse Comercial 1 aqui vai parar muito curioso na mão dele. Gente que falou que quer comprar, mas na verdade não quer comprar. Gente que falou que quer comprar, mas não tem dinheiro para comprar. Então, ele vai ter um monte de probleminhas que ele vai tentar lidar, mas aí ele faz uma venda. Então, isso daqui é a primeira venda. É um cara anônimo que se transformou em cliente. Esforço grande, ticket médio baixo, como a gente falou. Esforço grande, ticket médio baixo. Só que aí vem o Comercial 2. O que o Comercial 2 faz? A segunda venda. Quando o Comercial 2 faz a segunda venda, ele transforma um cliente de primeira compra em um cliente que comprou de novo. Um cliente que compra de novo é um cliente recorrente. Então, o Comercial 2, ele pega um cliente de primeira compra, que é uma outra equipe de venda, a gente vai ver porquê, e ele transforma em cliente recorrente. Só que aí depois ele faz o quê? Ele vende de novo para esse cliente aqui. E de novo, e de novo. Então, isso aqui vira um loop. Só que isso daqui tem um ticket médio mais alto. Sendo que isso daqui tem um ticket médio mais baixo. Isso daqui tem um esforço pequeno. Isso daqui tem um esforço grande. Então, o que acontece? A turma do Comercial 1 é uma galera que vai fazer um esforço brutal para conseguir uma venda pequena. Só que é um volume. É volume. Esse vendedor aqui... Opa, putz, apaguei. Espera aí. O vendedor do Comercial 1, o vendedor... Aqui tem um vendedor aqui. É atendente. Cara, é uma pessoa que vai vender. Ele é o que a gente chama de hunter. Ele é o caçador. Ele é um vendedor transacional. Ele quer fazer a transação. Ele quer fazer a venda. O vendedor do Comercial 2, ele é o que a gente chama de farmer. Ele é um fazendeiro. Ele mantém a relação com o cliente. E ele é um vendedor relacional. Ele mantém a relação e ele vai vendendo para o cliente sempre. Sempre. Então, vende uma vez. Daqui a pouco, vende de novo. Daqui a pouco, vende de novo. Daqui a pouco, vende de novo. Então, ele fica vendendo. O tempo todo, ele fica vendendo. E cada venda disso, sai dinheiro. E mais 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 dinheiro. E com o ticket médio, mais alto. E sai mais um tanto de dinheiro. E mais um pouquinho. E mais uma venda. 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 e mais uma venda e mais uma venda. Agora, a venda de primeira compra é uma venda. Saiu um dinheiro. Pronto, acabou. Esse é o dinheiro que saiu. Só que você vai fazer o quê? Você vai pegar uma parte desse dinheiro, que é o lucro, e você vai fazer o quê? Investir no marketing. Então, quanto mais lucro você tem, mais você tem dinheiro para investir no marketing, para atrair mais anônimos, para aumentar mais ainda a quantidade de clientes de primeira compra, para aumentar mais a quantidade de clientes recorrentes. Isso daqui é uma maquininha. Então, o marketing, o comercial e o comercial 2 fazem o que eu chamo de sistema de vendas. É um sistema. Então, vamos limpar aqui. Cara, tira foto. Tira foto isso aqui. Tirou foto? Tirou print screen? Vou apagar, hein? Tirou? Beleza. Então, aqui é o seguinte. Eu tenho aqui o marketing, que é uma caixinha, que transforma... Estou conseguindo? Então, aqui eu tenho o marketing... Desenho a direita aqui, vai. Eu tenho aqui o marketing, que é uma caixinha. Essa caixa transforma anônimos em clientes, em levantada de mão. Depois, eu tenho um comercial 1, que é uma outra caixinha aqui, que transforma uma levantada de mão em cliente de primeira compra. Depois disso, eu tenho uma outra caixinha, que é o comercial 2, que transforma um cliente de primeira compra em um cliente recorrente. Isso aqui é uma caixa, uma caixona, que é toda a tua organização comercial. Isso daqui a gente chama, que transforma um anônimo, transforma um anônimo em um cliente recorrente. Transforma um anônimo em um cliente recorrente. Isso daqui é o que a gente chama de sistema de vendas. Você não precisa de vendedores bons. Você precisa de um sistema de vendas bom. Como assim, Conrado? Pensa o seguinte. Se você tem um vendedor bom, então isso aqui é o sistema de vendas. Você tem que ter isso aqui. Você tem que ter um sistema de vendas. Pensa o seguinte. Você entendeu isso aqui? Faz sentido? Entra um anônimo e sai um cliente recorrente. É esse o objetivo. Porque o cliente recorrente é onde você tem o lucro. No anônimo, se você só vende para o anônimo, você tem prejuízo. Porque custa muito caro vender para esse cara. Então isso daqui é um sistema de vendas. É uma máquina. Faz sentido sim ou não? Responde para mim se faz sentido para você. Você está no Instagram, vem para o YouTube que eu estou desenhando. Aqui você não está entendendo nada. Estou desenhando aqui. Então faz sentido sim ou não? Deixa eu ver se você entendeu esse sistema. Isso é um sistema de vendas. O marketing faz uma coisa, o comercial faz outra. Ah, e outra coisa. Tem uma coisa importantíssima aqui. Que é o seguinte. Cara, isso que eu vou falar agora vai mudar o teu jogo. Vai mudar o teu jogo. Deixa eu pegar o seguinte aqui. Deixa eu... Não, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abaixar isso aqui. Isso que eu vou falar agora vai mudar o teu jogo. Vai mudar o teu jogo. Olha só. Cara, presta atenção nisso aqui. Faz sentido, né? Está entendendo? Legal. Olha só. Olha só. Quando você anuncia, você vai gastar dinheiro com anúncio, né? Tem que botar dinheiro. Quando você anuncia, você vai anunciar para um determinado público que vai comprar de você. Ok? Fazer anúncio, alguma coisa. Você vai gastar algum dinheiro para gerar vento porque você tem que aparecer de algum modo. Nem que seja botar cartão de visitas pregado no mural do supermercado. Você tem que fazer alguma coisa. só que aí você vai escolher um público. Você gastou um dinheiro para escolher um público. Porém, vai acontecer uma coisa. Dependendo do público que você escolher, ele vai comprar. Ele não vai comprar. Primeira coisa, ele não vai comprar. Dependendo do público que você escolher, ele vai parar no comercial. Tem gente que para no marketing. Esse cara aqui não compra. Tem público. Público 1. Para no marketing, nem compra. Público 2. Para no comercial 1. Compra uma vez só e nunca mais compra. Público 3. Se transforma em cliente recorrente. Agora, me fala o seguinte. Qual é o público que você quer? Você quer o público 1 que não compra. Você botou dinheiro aqui para aparecer. Divulgação. Você tem que aparecer para vender. Você prefere o público 1, o 2 ou o 3 para você atrair para você. Qual é o público que você quer? Qual é o público que você quer, cara? Você quer o público 1 que não compra, o público 2 que compra uma vez só ou o público 3 que compra recorrentemente de você ao longo da sua vida inteira? Isso. Você não quer o 1. Certamente, você não quer o 1. E você também não quer o 2. Porque o 2 vai comprar uma vez só. você quer o cara que compre de você recorrentemente porque é isso que é lucro. É esse cara que você quer. Você quer o cara 3. É esse aqui. Quanto mais público 3 você tiver, melhor. Porque ele é o cara que vai comprar de você várias vezes. Então, você vai fazer o seguinte. Quando você tiver um cliente recorrente, você vai falar o seguinte. Marketing. Você que faz anúncio. Você que atrai público. Atraia público que se pareça com o público 3. Então, isso daqui é o que a gente chama de ciclo de feedback. Ou seja, o comercial 2 vai falar o seguinte. O comercial 2 meu Deus meu Deus sabe o que eu ia achar. O comercial 2 vai falar o seguinte. O comercial 2 vai falar o seguinte. Marketing. E você que vai marketing você que vai comprar público. Você vai fazer anúncio para trazer público. Traga pessoas que se pareçam com esse cara aqui que é o comercial que é o cliente recorrente. a uma escola, por exemplo. O cliente recorrente de uma escola é, por exemplo, uma mãe que tem três filhos. Se ela tiver um filho só, ela vai comprar uma vez só para um filho. ela vai comprar várias vezes porque ela vai pagar mensalidade. Ela vai comprar para um filho só. Então, o melhor cliente para o marketing atrair é uma mãe de três filhos. Por exemplo, a melhor cliente para uma loja de roupas elegantes atrair é uma advogada, por exemplo. Porque ela tem que usar roupas sempre bem vestidas e as roupas vão gastando. Ela tem que comprar mais. Então, pode ser uma advogada, pode ser uma executiva também. Então, quando você for fazer anúncio, você não vai fazer anúncio para qualquer um. você vai fazer anúncio para quem vai comprar de você várias e várias e várias vezes. Então, é isso. O comercial dois, ele é que fala para o marketing quem que o marketing tem que atrair. Isso é um sistema de vendas. É um sistema que tem marketing comercial, comercial dois e o comercial dois dando ciclo de feedback para o marketing, para o marketing cada vez mais atrair o público que mais vai comprar, que mais vai dar lucro para a empresa. Entendeu isso? Cara, isso é muito poderoso. Você está entendendo o poder que isso tem? Você está entendendo o poder que isso tem? Isso aqui é muito poderoso, muito poderoso. Isso aqui é demais, cara. Se você entender esse sistema de vendas, cara, você começa a ver o teu negócio de uma última maneira.